Alegria, diversão, muitas cores de montão Árvores floridas, jardins enfeitados Primavera é a estação que emociona o coração Alegria, diversão, muitas cores de montão Árvores floridas, jardins enfeitados Primavera é a estação que emociona o coração Cores verdes, azuis e amarelas A primavera é sempre bela Flores verdes, azuis e amarelas A primavera é sempre bela O que? Bato o pé, eu bato a mão Pois a primavera é a melhor estação Bato o pé, eu bato a mão Pois a primavera é a melhor Estação, vocês Bato o pé, eu bato a mão Pois a primavera é a melhor estação Bato o pé, eu bato a mão Pois a primavera é a melhor estação Viva a primavera! Uhul! A melhor estação!